Então é isso aí, fala galera, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, disputa de terceiro e quarto lugar da Epicenter Astralis vs G2, você que tá esperando vida foi trollado, é isso aí. A equipe da Astralis de Glaive, Devices e Packs do Pri e Kiarb, enquanto a equipe da G2 vem com Shoxbody, NBK, QNS e Apex. É isso aí, pra quem não me conhece, sou o Cap e vou narrar aqui a disputa de terceiro e quarto lugar e depois a finalzera fica aí com o Pidão. Vamos ver o que leva melhor aí na faca. A gente vai aguardando a definição, mapa da DENAC, primeiro mapa aí valendo pra vocês, mapa legal ou não, olha é um mapa bem complicado, mas vamos ver aí o que leva melhor. Bom, esse cara joga logo depois dessa partida, né, esse cara joga aí, tá marcado pras 11 e meia, só que isso aí é com aquele tempinho a mais aí pras equipes fazerem a troca no palco, também tem aí a possibilidade de dois mapas, overtime, então enfim, tem tudo, 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 beleza? Bom, guys, então é isso aí, eu teria o comentarista aqui, o comentarista foi dar um RR e não tá conseguindo logar no servidor. Bom dia, FPG, como é que tá? E aí, Cap, bom dia. É, tá difícil aí as coisas, né? Não tá entrando, velho. Não tá entrando, faz parte, faz parte. Bom, expectativas astralis de E2, vou pegar aqui os vetos pra galera, né? Primeiro mapa já tá na tela DENAC, e a gente vai ter aí uma melhor de três, essa doze, que vale apenas dinheiro aqui, né? Já foi aí pro saco a competição, realmente já não tá valendo mais nada, né? Vale apenas aí a honra, né? E ainda não saiu na HLTV, que beleza, hein? Só saiu não aqui. Tá de parabéns aí, joinha, joinha 10x10 na HLTV. Tá atrasado, tá com sono na HLTV, né? Ai, ai. Bom, terceiro lugar, cara. Eu acho que assim, terceiro lugar é aquela coisa que fica mais pela honra mesmo, né? De chegar ali, de ganhar uma gareninha a mais ou não, mas porque essas duas equipes já acabaram perdendo a disputa, suas respectivas partidas, né, PG? Então a motivação dos caras não deve tá lá em cima, né? Ah, mas é sempre bom ficar com o terceiro, né? Melhor do que o quarto. Com certeza, cara, com certeza. Com certeza, eu não tenho dúvida que o terceiro lugar é melhor, mas... Deve ser bem mais grana, não? Ah, eu não tenho a informação direta, assim, mas é, lógico que a terceira é melhor que a quarta colocação, mas eu acho que ambas são situações frustrantes, né? Tanto a G2 como a Astralis, né? A Astralis aí, que tomou aí, numa partida épica desse carro, acabou caindo, enquanto a G2 aí tomou um solavanco, né? Então são duas equipes que vieram frustradas pra esse último dia de epicenter. Os dois tão com cara de choro, né? As duas equipes. Tá enxugando as lágrimas, como diz aí no ditado. É, faz parte isso aí. Vamos lá aqui, saiu o ban completo aqui dos mapas. G2 escolheu Nank e a Astralis opta por jogar Mirage e a Inferno é um mapa decisivo, né? Entre curiosidades aí, a G2 remove trem, a Astralis tira Cobblestone, é evidente, né? O melhor, é um dos melhores mapas que eu acho da G2 atualmente. Uma surpresa até porque a Astralis também não joga Cobblestone, né? E depois aí ficou nessa ordem. Nank, vai ser Nank, ae, que legal, esqueci. Mirage e Inferno, isso. Já acabei de falar e esqueci. Ai, ai, então é isso aí. Vamos ver se a RPG consegue aí logar pra gente, né? É, eu tô tentando. É, se quiser acompanhar pela live mesmo e comenta depois um pouquinho porque a live tá sem delay e bora pro jogo. Bora pro jogo, começando aqui o Pistol Hound, a Astralis de Glaive Device, Zpex Dupree e Kiarm, enquanto aqui a equipe da G2 com Shoxx, Body, NBK, QNS e Apex. Apex Mousse. Esses franceses sempre meio capa-pride, né? Até na hora do nome. Vamos ver aqui a passagem aí pra parte da rampa. Chegando aqui, os Ipex vai tentando encaixar a bala, mas os jogadores vão com o leiro. Mas isso aqui é o Marbadilha. Vai embora o treino, levou dois. Vai buscar o terceiro aqui. O Device vai derrubando todo mundo. Caiu também o Body. E agora o último Shoxx. Toma essa na cara. E o ponto vai pro Astralis. 1 a 0. E que setup ali na rampa, né? Que setup na rampa. Já faz o abate. Tá um pouquinho atrasado demais pra você, né? Não, jogou demais o Device. Não, é que eu tava prestando atenção no que você tava falando. Eu tô mais como o espectador aqui. Tô me acostumando ainda. Mas ele jogou muito mesmo. Ele matou quatro. E não é à toa que ele é um dos melhores do mundo, né? É, o setup foi todo. Pra quem não entendeu a jogada, por que que eu tô falando disso, né? Foi pra ele pegar de lado. Isso. O jogador da rampa chamou atenção, né? Aí todo mundo passou olhando pra ele. Tinha um segundo jogador também na portinha. O que deixou muito mais fácil. Olha aqui o Device já encaixando a bala pra cima do QNS. Agora vai rolando avanço em car. Segundo QNS. Que apazinha o QRB. Levou mais um. O Dupree vai derrubando. Ele vai cair. Enquanto o Shoxx faz o abate pra cima do Dupree. Massa. E o code fez pra ele. Shoxx. Com apenas uma Glock. Já foi abatido. O Device começou quente, hein, cara? O Device começou on fire nesses primeiros rounds. 2x0 pra equipe das Trades RPG. É, por enquanto sem novidade. 3x0. Vamos ver o armado, né? Agora é o armado. Não. Eles forçaram. O TR forçou. Eles plantaram, né? Com o de Galil ali. Umpe. É assim. O normal seria no primeiro plant. Segundo o Eco Seco. Terceiro forçado. Forçado não. Comprado de AK. Nesse caso, eles não conseguiram o plant no primeiro, nem no segundo e forçaram no terceiro. Então, sai um pouco fora do padrão a equipe da G2, né? É. Mas... CTS de umpe ainda. É. Mas assim, eu acho que iguala, né? Você ter aí umpes. Duas umpes por um ataque de assalto. Com certeza, né? É, eles sabem ainda que eles mantiveram as submetralhadoras que, teoricamente, eles poderiam buscar esse round, né? Eu acho que a falta de utilitários pra equipe da G2 trabalhar esse round que pode complicar um pouquinho, né? Vamos ver a movimentação. Os jogadores aqui na parte do galpão, chegando aqui, já fazendo a abertura QNS, vai encontrando ali por cima o Glaive, tentando afugentar aí o jogador Diamarquese. E o device começa a rotação, já ficando aqui por baixo no metrô. O mapa da NUK sempre tem uma característica que é muito difícil, né? De você ver no mapa onde que vocês estão. Quem tenta aí, entra no jogo e tenta ver o jogo da NUK. Vamos ver aqui. O K-Army? É, o som também, totalmente bugado, né? A Valve caprichando esse mapa aqui em questão de dificuldades, né? Vamos ver aqui. Ele vem cá por cima, pode ser abatido, mas não. Não conseguiu ali obter o ângulo. Tem um choque agora que vai encontrando o device. Os jogadores aqui, por parte de fora, externa do bombsite da A. A equipe da G2, NBK, já fazendo a passagem aqui pelo CAT, chegando. Pra poder fazer a abertura. Importante aqui pro bombsite da A. Vamos ver aqui, o que é que ele é o melhor de G2, com 25 segundos no relógio. E vai começando a movimentação. Fez um pouquinho de barulho, agora sim, os quatro jogadores por aqui. Fazendo aqui a abertura e vai... E o Dupree, E o Dupree, caprichou, na bala errou tudo, acaba sendo abatido. E agora apenas o Device e o Zpex pra tentar trazer de volta, hein? Vamos ver aqui o QNS, vai fazendo a segurança aqui do CAT. Apareceu ali por fora o Device. Mas aí acaba não conseguindo fazer o abate. O Zpex não faz o avanço ainda, vai voando o Kit Defuse por ali. O que faria muita diferença aí pra equipe da Astralis, mas parece que já é a posição de guardar as armas. Realmente não deu pra equipe da Astralis. No primeiro armado aqui, o forçado, como vocês quiserem, a equipe da G2 garante o ponto. Eram muitas galinhas e vai continuar pro próximo round. Então, 2x1 no placar, consegue devolver o 1. E o Device agora. A bala entrou aí pra cima do QNS. Movimentação, acaba sendo abatido pelo Shox. E o ponto confirmado pra G2. 2x1. É, o Device e o Dupree pegou... Cada um pegou um cara de lado e eles poderiam ter matado, né? Principalmente o Dupree, né? Que tava ali na amarela, antiga amarela do 1.6. Se ele pega um cara, ele podia deixar o round pouco, mas... Menos complicado. Porque aí não seria 4x3, seria 3x3 ali. Não vi direito, mas... Ele deu uma pinadinha e perdeu o round. Isso aí. A gente tava aqui fazendo pelo jogo porque a Clean Feed ainda não tinha saído, né? Então que saiu a Clean Feed, daqui a pouquinho eu vou passar aqui pro nosso comentarista pra ele acompanhar o tempo real no mesmo tempo que eu. E a gente vai pras imagens aí... Do... Clean Feed, né? Aqui tem as câmeras, né? Mas isso é mais legal, isso. Mas por enquanto aqui a gente tá acompanhando de dentro do jogo. Passagem rápida aqui pelo metrô. Chegando aqui a equipe da G2. E vai ser abatido aqui o Device. Já cai aqui o jogador de segurança. O Gleven aqui por cima consegue... Consegue cair o spray pra cima dele no IK. Tem o Dupree agora pra deixar o HE. Recebe uma também. Segundo HE pra cima dele. Ah, cedo ele pro Dupree. Vai acelerando. O Apex leva a 1. Se movimenta. Busca o Dupree. Dei no homensite. Faz o mate. E agora Glaive e Kiarm pra chegar aqui no website. Pra tentar impedir o segundo ponto da equipe da G2. Encaixa a bala do Kiarm pra cima da Apex. Bela bala do Shox pra cima do Glaive. Agora Kiarm já... Correu esse pá, hein? Correu. Tá tentando dar pista. Não tem como. Mas em round tem uma Mach 10 ali no body. Leitura errada. E a equipe da G2 vai fazendo o seu segundo ponto. 2x2. Tudo igual. É, 2x2. Mas... Ele comprou a Mach e acho que foi pra ir na frente mesmo. Sair pulando. Se matarem ele, o amigo dele cobra ele. E ele não gastou muito dinheiro, né? Com a Mach. Acho que foi por isso que ele comprou a Mach. O Cap. É, o cara... Eu acho assim, cara... A leitura era toda pra um round econômico, né? Aham. Mas... Infelizmente a equipe da G2 não deixou essa Mach 10 por último e fica numa situação contra um rifle, né? FPG. Deixa eu passar aqui a Clean Feed pra você. Só pra você acompanhar. Vou tentar mais uma vez na versão beta lá. Eu tô achando que esse primeiro mapa eu vou fazer aqui no... Vou fazer no jogo mesmo. E depois a gente vai aí pra Clean Feed aí no segundo mapa. Perdão a todos que querem imagens da K... Do evento, né? Os caras sempre demoram e agora foi um Too Late by Russia, né? Vamos ver aqui, ó. É a entrada e olha só aqui. Joder não tentando parar de smoke. Caixa a bala. O que deu mais? Que outra pra cima do bari. Mas a bomb sai da... É dominado pela equipe da G2. Vamos rápido pelo terra. Tem aqui o NBK já pra tentar fazer a segurança ali. Enquanto vem chegando por cima ali. Pode colocar C4 no chão. Tem o do Pri ali por cima. E o Jox, surpreendido e eliminado pelo Kiarb. Olha o round que vai fazendo a equipe das tralhes, hein? Vem aí tentando buscar. Vai pegando a posição ali do lado do Apex. Enquanto o NBK aguardando a passagem do Devaez por cima. Vai aparecer. Toma na cara. Abatindo o do Pri também. Toma no meio da smoke. Dois de HP pra ele. O Kiarb tem que acelerar o passo. Se ele buscar o Apex dá pra tentar ainda, hein? Levou esse agora. É o X1. Mas ele não tem o que trefeir. Os jogadores têm que ir muito rápido pra cima. Pegou o Macap, fez o abate. Mas vamos ver se vai dar tempo. Talvez não. E o ponto, eu acho que vai pra equipe da G2, hein? Vamos ver. Nossa, ele não conseguiu matar o cara da esquerda. Se ele consegue, ele ganha espaço ali. Ganha mais tempo. E acho que ganha. Onde? Não sei. Será que explodiu? Não. Astrás ganhou. É. Eu tinha acabado de falar. O Bida tá falando sobre o Clean Feed. Eu vou colocar no Clean Feed aqui, a pedidos do Bida. Beleza. Vamos lá. A Clean Feed demorou um pouquinho pra sair. Acho que foi a verdade. E vamos lá. Acho que eu vou colocar aqui. E a gente vai para a Clean Feed agora. Aí estamos ao mesmo tempo. É. Aí, supostamente, a gente estaria no mesmo tempo, né? Show. Aqui para o Clean Feed. E salto tudo ao vivo, hein, guys? Vamos embora para o jogo. Primeiro abate feito pelo Body. Ali para cima do Preach. Aqui o NB com uma desconta para cima do Glaive. Enquanto o Kiab já vai conseguindo um abate ali. Vão sendo abatidos pelo Shox. E agora ficando num 3x2, né? Vamos ver aqui quem leva melhor. Os Impacts fazendo um abate para cima do Shox. Tá bem esquisito o som para mim, viu? E aí ficando esse 2x2. É para tentar os Impacts. Confronto ali. NBK faz. Abate para cima dos Impacts. E agora tudo nas mãos de Device. Para tentar trazer de volta. Não tem o Ki-T-Fills novamente. E a equipe da Siles conseguiu defusar aquele round passado. E aí, mas o AG2 encaixa esse round. E o 3x3 é tudo igual a FPD. É. Não prestei muita atenção nesse round, para ser sincero. Mas eu estou tentando entrar na versão beta. Eu desisto então aqui. Não, eu já estou pela Clean Feed. Eu já mandei para você no TF. Ele podia ter guardado o Device. Não, eu acho que sim, né, cara? Na Disney. Então é isso aí. 3x3. Tudo igual. Logo após esse confronto, a gente vai ter a grande final com a Scar jogando. Vamos ver o que leva melhor aí nesse round. Força tudo aí, equipe da Siles. São 3 CZs. Uma WP no Device. Também tem o Dupre aí. Com uma M4. Vamos ver agora a aproximação da equipe da G2 chegando. Enquanto tem aqui os IPEX pelo metrô. Vai aguardando a passagem. Enquanto o Device aí já vai se movimentando. Buscando uma outra posição. Vai tentando guardar ali a passagem para a rampa. NBK e Body vão transitando aqui pelo meio. E até agora, sem muita movimentação, a equipe da G2 vai apenas rodando. Tentando punir alguns avanços da equipe da Siles, que tem pistolinhas. Mas é a deck que favorece essas pistolas, né? Curtos alcances aí em alguns pontos do mapa. O que pode ser bem perigoso para a equipe da G2 fazer a entrada. Sim, apesar de não estar bem monetariamente, essas armas aí, essas pistolas aí é bem roubadas. CZ é quase que uma Colt, né? É, isso aí. A CZ aí, a curta alcance. Contra um, ela é muito forte, cara. Conseguir pegar aí a curtinha alcance. Pode dar muito ruim aqui a passagem, hein? Vai rolando aqui o avanço. Já buscou o primeiro do primeiro. Foi Pinou no segundo. Acaba sendo abatido. O Kleeve buscou, bate para cima do Body. E agora um 3x3. Device por cima. Esperando a oportunidade. Enquanto ele vai fazer a abertura. Os jogadores vão chegando. Pensei o website colocando o C4 no chão. A equipe da G2. O Apex. Tem aqui o Device por cima. Vai receber a Monotov. Vai perder o pixel. Não faz avanço. Está um pouco ainda canhada para fazer o avanço da equipe da Astralis, hein? 3x3. Aqui o LBK tentando buscar aí o jogador de cima. Mas a equipe da Astralis já deu pista, hein? Sem defuso vai guardar a Alp, né? É, mais uma vez, cara. Mais uma vez. Guarda, guarda. A equipe da Astralis. É, e quarto ponto, a G2 passa a frente. Tem um cara na base TR ali já, né? CTzinho, esperando. Mas ninguém vai para lá. Olha o cara de sono dele. Eu acho que deve estar igual a nossa, FPG. Não, os caras falam que eles devem ter sido obrigados a acordar cedo, mas também a gente, ó, 6 horas da manhã está de pé já. Ou nem dormiu, né? Para falar a verdade. Eu acordei 6 e meia hoje. Bom, tá bom então, hein, cara. Pensei que você tinha virado a noite aí. Eu falei, eu vou chamar os caras que estão virados a noite, né? Mas não. Pegou os caras que acordaram. Tá isso aí. Então, um bom dia a todos. Preferência pela vida ou não. Você pode aí acompanhar depois a grande final aí com o bidão. E aí eu vou passar de mais uma vez para esse Bombsat da A, para a equipe da G2. Chegando aqui a Smoke, Party e companhia. Vamos fazer o avanço pelo metrô. Tem o Device por aqui. Dessa vez, olha a dele. Levou o primeiro. Vamos ver aqui o Device. Vai se aumentar para levar o segundo. Olha o Device. Busca duas kills para a equipe das Tralys. Enquanto o QNS não consegue devolver. Vamos ver aqui o duelo de AWPs. O Dupree vai pegando a posição. E aqui pesca mais um. O Device vai nitrando três. O Device leva o quarto. Vamos ver se vai sair o Ace. O Device já buscou quatro abates. E olha só o que se torna o round da equipe da G2. Jogou pouco o FPG. O cara joga demais o Device. Essa é a importância de guardar a WP. O nego fala, por que guardou 3x3? Olha o cara. Todo mundo. Ganhou o round fácil. Acho que agora, se não for forçado, é eco dos TR. Isso aí. Eu estou atrasado. Cara, o pessoal que está falando que eu estou atrasado, lógico. Do evento oficial para a Clean Feed que eu tenho, os caras de lá é direto do evento. Então é lógico que vai estar um pouquinho atrasado. Está ao vivo aqui. No máximo que pode. Né? Olha lá. Tem uma Cezil, uma Galil. Forçaram mesmo. E se perder, acabou a grana. Se esse gol é complicado o dinheiro. É. Isso aí. Vamos lá. Olha que surpreendente. O Dupree faz o primeiro abate. Já consegue recuar. Enquanto tem aqui o NBK para tentar trazer de volta. Olha o confronto. Aqui tem o Glaive. Leva a melhor em cima do Shox. Levou. Fez a abate para cima da Pax. Mas pode queimar o jogador. Mas não. QNS aperta o passe. Tem aqui o Dupree por cima. Vai buscar o abate para cima do francês. Fez a eliminação. Pegou o segundo de lado. E o ponto vai para a equipe das Tralys. Esse assim. 5x4. Passa na frente. Ah, equipe dinamarquesa, FPG. Sim. É. Foram um round meio maluco dos TR, né? Não entendi direito não, Cap. Olha, o... Cara, primeiro... Acho que é o sono. Primeiramente, os caras tentaram avançar pelo T-R. Totalmente frustrados ali. Os confrontos saíram para um monte de lugar, né? E... Não levou a melhor. Aí, ó... Eu acho assim. Para você invadir o bombsite da A, você não pode meter o F3 pontinho e ruxar de qualquer jeito. Tem que ganhar na mira ali. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Realmente, aí... Se a equipe da G2 opta por trabalhar assim, vai ser um 11x4. Tem que trabalhar melhor aí os rounds. E aí, por fora... O BRN vai fazer cara de choro. Não, aí já vai chorar mesmo. Espaguetes aí, né? Mas eles podem sim. Eu não sei por que nos últimos dois rounds, a opção deles foram... Fazer esses ruxes malucos, né? E agora vem para o round econômico total. Glock em mãos ali do QNS. Abatindo tranquilamente pelos impacts. E aí, o clean round para a equipe da Astrales. Um sexto ponto, 6x4 no placar. Por um momento eu vi o Boltz aqui, né, cara? Mas eu estou vendo coisas. O primeiro da esquerda ali. Eu confundi com o Boltz. Ai, não. O Boltz vai jogar daqui a pouco. Então é isso aí. Um abraço a todos. 6x4 no placar. E olha... Mapa da Nucky, cara... Eu acho que é só no Brasil que não se joga. Lá fora tem muito. Nossa, eu não entendo nada aqui. Estou entendendo nada. Não, é complicado de analisar. Principalmente por cima, assim, né? Quando você pega ele para analisar o que a equipe fez... A Nucky é muito difícil de você observar a movimentação de todos os jogadores por causa do mapa, né? E dessa vez aqui o setup de Smokes. Passagem aqui para a equipe da G2. Em direção ao Secret. Enquanto o Dupri faz o primeiro abaixo para cima da NBK. O Kiarb aí perde a oportunidade de dar o varado no main de Smoke. E o Bode aí e companhia já estão ali pelo metrô. O Chaco está tendo confronto na entrada do Terra contra o Kiarb. O Kiarb já começa a movimentação ali para a parte do galpão. O Device faz a pesca para cima do Bode. Chegando aqui o Apex já dentro do Mobbsite. Tem o Device por aqui, hein? Vamos ver. Já vai sendo pego ali o Apex. Olha como o que a gente está falando. A equipe da G2. Ela está se espalhando pelo mapa. Ela está perdendo todos os confrontos sem chance de troca. Tentando jogar na mira, parece, né? Tipo, vamos aí, vai. Vamos tentar aí, vai. Vamos fora. É, tipo, começou o MN. Beleza. Se espalha, vamos fazer o... Vamos fazer aí alguma coisa, né? Todo mundo se espalha tentando fazer alguma coisa, mas não está dando certo. A equipe da G2 aí está perdida nesse round. E agora vai jogar um X5. E nem um X5 vai jogar o QN. Ponto confirmado para a equipe das Trollys. 7x4 no placar. O X5 parece modelo, né? Mas está bonitinho. Está bonitinho pra caramba perto dele. Está bonitinho ele, né? Quando tinha o Scree, aí o X5 ficava meio assim, né? Os caras eram a duplinha meio estranha. É, tipo, os caras dormem junto, tá ligado? Mas é essa que é a ideia. Você vai aí para o... Disputar uma lã, né? Aí o cara fala, você vai ficar com aquele maluco no quarto. Aí você olha para ele e você fala, mano... Não rola, não é, filho? Mas não é foda esse bagulho de ficar dormindo em quarto junto. E sempre é, né? Sempre é, né? Tipo, é em dupla, assim. Você vai ter que dormir com aquele cara. Aí na hora que apaga a luz, você fala, mano... É aí, né, velho? Eu durmo primeiro ou não durmo, tá ligado? Por isso que eu nem durmo. Eu vou virado nos caras. Os caras que preferem ficar no lobby, né, velho? Tomando um monstro. É. Isso aí, bora para o jogo. A equipe está G2. Aí era um pistolete, né? As compras. Vamos ver aqui o Apex. Já vai tomando um pouquinho de dano aí o Zipex. E tem aí a oportunidade de querer fazer alguma coisa diferente. Dessa vez, será que isso aí é mais uma organização? Tem cinco smokes, né? A equipe da G2. Pelo menos o setup ali de fora, eles já têm. Dentro do bombsite, dá. É possível ali por cima, né? Fazer algumas execuçõezinhas, né? Bem... Assim, eu não digo que básica, porque a maioria não sabe fazer, né? O RPG. Mas... Dá para fazer alguma coisa ali por cima. Pelo menos jogar umas smokes para dentro do bombsite. Vamos ver aqui na passagem. Mas se não... Levaram o dois no varado! Busca, Mari! Busca, NBK! E aí o Dupree vai completando o serviço aqui por baixo. Queria ser passando, toma na cara e eliminado também pelas Zipex. E o ponto para a equipe... Das Tralys, um 8x4 agora. Mais tranquilo e impossível, né? Não, é um round que a equipe da G2 se armada. Estava difícil fazer a passagem agora, sim. Contra com pistolas não conseguiu levar melhor, né? E realmente... A equipe da G2 não é o mapa de escolha dela. E não se parece não se sentir tão à vontade de estar descolando ali o adesivo da Epicenter. Vamos ver se até a final não cai e aparece ali atrás Dell, né? É, eu não sei se tem mais um round, acho que já tá bom também. É que é bastante CT. Ou não, não sei. Antigamente era. Valeu! É, isso aí. O Dupree faz uma bate pra cima do Body. Um abraço, Bidão. O Bidão tá maromba agora, cara. É, tá magrinho, né? É, qualquer dia ele aparece no evento, assim, tipo com o Whey, tá ligado? Whey protein. Em vez de água ele tá com... Com a marmita de batata doce e frango. Isso. Ele não vai mais aceitar as comidas que dão, tá ligado? Bom, velho. A entrada da equipe da G2 agora vai dando certo aí. Esses confrontos. Faz uma bate pra cima do Dupree. Chegou o Device aqui pelo Dupree. Tentando aí. Se ele acertar esse tiro, ele é muito mito, cara. Mas eu não duvido. E vem atrás aqui o Shox pra tentar buscar, diminuir a velocidade do Device acertando esse primeiro disparo. Mas o Device consegue escapar. Enquanto o Glaive já tá na rotação, chegando pro bomb site da A. E o Kiarm vai aguardando. Enquanto o Glaive faz uma bate pra cima do QNS. Kiarm é eliminado. Também cai o Shox. E agora tem o NBK. Pela bola pra cima do Glaive. O Device, ele contra o... Contra o NBK. Mas aqui o Device vai brincando com a escada, mas tem que aparecer logo. Olha isso. Toma, cara. Tem que matar, sim, velho. Ponto pra G2, 8x5. Não tá troll não esse camp. Não, trollou, né? Trollou petado. Trollou hard. Aí trollou. Aí trollou. Ah, mas... É isso aí, cara. Mais um ponto pra equipe agora da G2. Você falou, meta 5. Atingimos a meta, né? Tá bom, tá bom. É a equipe da G2. E agora com apenas uma CZ. O body precisava ter vencido aí. A troca por utilitários. Tem aqui o Shox do Pring. Enquanto o Shox vai queimando. Que isso, Shox? Tá aparecendo o BCZ, né? Eu não vou explicar o porquê, tá? Eu juro que eu não vou explicar o porquê. Aí vamos ver aí. Já foram dois abatidos da equipe da G2. E aí também é eliminado aí os Ipex, hein? Com a X3 pra tentar trazer de volta a movimentação aqui da equipe da G2. Chegando agora de volta pro rádio. Miolo agora é o próximo destino da G2. Enquanto o Kiab já vai fazendo a movimentação. Vamos ver aí. Ainda o gol do... É, vamos por fora. Tem um minuto restante, mas os jogadores não tem mais smokes, né? E você sabe que tem alp do outro lado, né? É complicado ir fora, velho. Um device do outro lado ainda? É sempre complicado. Vamos ver se o alp acerta aí o lado pra fazer a marcação, né? Tá avançando o B, na verdade, já. Mas eu não tenho alp. Isso que é verdade. Agora que eu vi. É verdade. Nossa, tô bugado. Não tem alp. Acabou de acordar aqui. Eu e o FPG não estamos numa sincronia muito correta. Mas ele acabou de matar 5, 4, vários rounds de alp. Aí, ó, aí, ó. Tava alp, tava na rampa, né? Agora sim. A gente não foi trollado, realmente. Eu pensei que era o FPG que tava trollando, né? É, a gente não trollou. A gente foi trollado. É isso aí. Vamos ver aqui. Tem o device com a sua WP. Vem chegando aqui. A equipe da G2. E agora a entrada. Bela pra cima do primeiro. E chegou o Kiab pelas costas. Buscando 2 abatos. E o ponto vai pra equipe da Astralis. 9 a 5 no placar, né? 9 a 5. Isso. Falta só mais um ponto, né? Pra terminar esse primeiro. Olha o adesivo que eu tô falando. Até o final do campeonato ele cai, cara. Certeza. É, do monitor? É. Certeza que esses caras aí fizeram, tipo, passaram aquela cola branca, tá ligado? Descola, assim. Já tá no quinto dia. Ela já tá meio secando, né? Vamos ver aqui. Já passou. E aí. Olha só o que acontece. A equipe da G2 não consegue fazer a passagem. Já acaba sendo 3 eliminados. NBK agora partindo. E o Apex. Vai pra onde? Apex já corre pro bomb site saber. Mas é o último round. Não faz diferença se plantar ou não. Não vai ter aí. O próximo round é o monetário. E o ponto confirmado pra equipe da Astralis. 10 a 5. Padrãozinho, né? É, vamos ruxar a terra aí. Cair. Caiduto. E é isso. Ruxaram ali o metal. Ficou todo mundo parado em cima da monotóvel. Pensei quantos G a gente ia falar, né? Mas as balas aí falaram. Eliminaram o primeiro. É isso aí. Metade razoável, né, cara? Acho que também não foi ruim pra equipe da G2. Apesar de mostrar aí uma certa falta de intimidade com o mapa, né? Não foi ruim não. 5 rounds é bom de terra. Tá parecendo aquele muleque que não sabe desbicar pra esquerda, tá ligado? Quando vai desbicando. Aí o pipa desse tá no torto, tá ligado? O cara só vai pra direita. É, o cara só sabe desbicar pra direita, tá ligado? Aí vem outro por cima assim e tá desbicando pra direita também. Só pode pela direita. Ah, isso aí é só pra quem pirou a pipa, tá? A geração Nutella aí que não sabe o que é pirou a pipa. Isso aí. Então, bora pro jogo. Vai começar aí a segunda metade. A equipe da G2. Que agora vem de CT. Um Defensive Kit ali no NBK. É, equipe das trás aí com três coletes. Utilitados nos Ipex e no Glaive. A passagem rápida aqui. O Apex. Enquanto os Ipex pegando ali a posição da porta. E tem aqui na parte do duto. Back mais rápido possível, né? O que o Apex fez, né? Ele foi inteligente de descer ali. Porque se alguém desce rápido ali, ele mata o cara na faca que o cara não ia enxergar. Ia tá dentro da smoke. Ele ia ver o pé, o corpo todo do cara. E o cara não ia ver ele, o TR no caso. Entendeu? Se ele ruxa. Pergunta. G2 não era o time imbatível? Nunca foi. Nunca. O projeto era, né? Mas nunca foi. O Apex encaixa a bala ali pra cima do Dupree, hein? Agora a movimentação. Os Ipex podem aparecer na mira dele. Vamos ver aí. A passagem pelo... E olha só, Apex! Dois abates! Apareceu por cima o body nervoso, Apex! Trai de volta, mas vai tomar o flan com o ar chegando. Os choques pra fazer o abate, o pistol vai pra equipe da G2. 10x6 no placar. E agora as coisas se tornam aí mais fáceis pros franceses, né? Levou dois ali antes de morrer o Apex ainda. E a época do time bom não era G2, era Envy Us. Não que seja ruim, mas que era quase imbatível, era Envy Us, né? É... Durante uns meses eles foram muito bons. A G2, assim, na época que saiu esse projeto, né? O super time francês. Sim, sim, ele veio e ele saiu pra ser muito bom. Mas a Envy Us, por exemplo, foi melhor e não era um projeto... A Envy Us é o famoso catadão, né, cara? É o que sobrou, tá ligado? O que sobrou de quem ficou fora, né? Enquanto a G2, sim, é tipo, é a seleção francesa, né, cara? O Shox. É. E agora? E agora apenas o Zpex e round forçado não vai dando certo. A AUG do Shox vai fazendo todo o serviço. E o ponto confirmado agora pra equipe da G2. 10x7 no placar. Realmente, Nucky, a gente... Às vezes a gente espera uma coisa de alto nível, mas até você vê que... Até nesse nível... É, tipo, parece que... Tem alguns lances que parece que as equipes estão trolando, né? É falta de sincronia. É complicado. Mas aí, vamos lá. Esse round aí, a equipe das Trales, apenas pistolinhas, Glocks aí. Pra equipe das Trales, vamos ver o que eles conseguem aprontar. Eu acho que um Bomb Plant poderia ser de ótimo tamanho pra equipe Tiramarquesa. Avança ali pelo metal, já faz dois abates. Chegando aqui pela rampa, a NBK vai dando combate ali contra o Glaive, que perde aí mais de metade sogra. Seu HP. E vão insistir aqui na NBK. Aí, passou! E aí? Vem no Bomb. Ponto pra equipe da G2. 10x8, RPG. É, não é que ele é bom, né? É bom. É a... A gente... Não, a gente sempre fala, né, cara? Quando é armado, você torce pra não vir no seu bomb site. Quando é eco, aí você torce pra vir no seu bomb site. E você fica puto quando vai no do amigo. Pelo menos na época que eu tava na NB, era assim. Você matava no eco, os caras... Ah, não é? Você é bom no eco. Ah, não sei o que. Fica caçando eco. É... Então, é isso aí. Não é que é só eco, já tem aí um... Mas aí, não é que é francês. Uma fama, mas aí fazendo estrago a NBK. Vamos ver se é armado a equipe das Trales. Agora, com 5 AKs, poucos utilitários. Tendência é que role um round mais na mira, né? Nessa NUK. Vamos ter aqui o body avançado na casa amarela, laranja, azul, verde, vermelha. Cor que você quiser, que você enxergar, né? A gente tá falando esses dias aí sobre a dificuldade do Fallen de ver as cores, né? Tinha aí um... Vamos ver aqui. Depois eu falo sobre isso. É a passagem aqui. O body pegou o primeiro, acerta o segundo. Mas aqui vai rolar na troca, hein? 3x3, pra tentar acreditar ainda. QNS, 90, pra tentar dar o combate ali pra cima do Kiarm. Chegou! Deu a bola! Vai controlando o Dupree. Fica sem bolas. Duas bolas apenas, mas vai tomar o flanco, mas chegou por cima ali. O shocks de AUG, derruba os impacts e acaba eliminando o Dupree. Esse jogo é demais. É, e falando na dificuldade do Fallen de ver as cores, né? Eu falo só que todo mundo sabe que o Fallen tem... Ele é daltônico, né? Aí ele pega assim o headset da Razer e fala assim, cara, esse headset aqui é muito louco. Olha essas luzes vermelhas, tá ligado? Acho que ele tá achando até hoje, né? Que a Razer é vermelha ou azul, tá ligado? Bora pro jogo. É só uma brincadeira que a gente faz isso aí. O Fallenzão enxerga muito bem. Vamos ver aí. Volta pro round de pistolinhas da equipe da Astralis, né? Eco de novo. Parece que o shocks sabe disso. Olha lá. Como ele é corajoso. Ah, é isso aí. Aí, olha o Apex. Vai fazendo a limpa. Vai limpando todo mundo da equipe da Astralis. Pode rolar o empate da equipe da G2, hein? Se não se organizar, vai dar ruim, hein? Vai dar muito ruim pra equipe da Astralis. Parece que foi pistolete, não? Ou só o Dupree que tá coletado? Eu não tenho acesso ao TAB, né? Mas era todo mundo. É pistolete. Eles queriam mesmo ganhar esse round, mas mataram um. Ah, cara. Pra quem queria ganhar, foi muito mal trabalhado, na minha opinião, da equipe da Astralis. Foi ali um por cima, outro pelo lado. Chegando agora... Aí o Dupree, perdidão no mapa. Mais uma vez, dificuldade de conseguir fazer o trabalho de TR. É imensa de ambas as equipes, né? Astralis mais ainda. Sim. E uma coisa, né? Ano passado, quando a gente teve esse campeonato pela primeira vez na Epicenter, né? O campeão foi a Dignitas, atual North, né? E o principal mapa deles foi Nucky. Eles carregaram o campeonato inteiro vencendo o Nucky, né? Puxando pra Nucky. Puxando pra Nucky. E aí que começou essa história de... Era uma época que tinha acabado de ser lançado de novo a Nucky. E com isso, essa execução por parte de fora, que sempre existiu, porém era pouco utilizado. Alguns padrões de como se jogar a Nucky foram estabelecidos, né? Graças aí a gloriosa Dignitas na época. North de agora. E aqui o abate dos shocks. O pessoal tá falando que ele tá trolando com essa Aug, né? Olha a posição dele. Ele foi uma posição, tipo, muito over, né? Era 50-50 ali. E matou, morreu. Matou e vazou. Deu bom. Na verdade ele nem over, né? Se eu encontrasse dois TRs era prejudicial pra ele, né? Sim. E sem possibilidade de troca. Que daria muito ruim aqui. Mas o Kness faz a pesca e olha a vantagem. Pra equipe da G2. Mais uma pesca pra cima do Dupree. Faz o abate agora. Fica apenas claves e packs. E as tráleas começam a ser dando mais uma vez esse armado, né? Tá difícil as coisas aí pra equipe de Iramarquesa. Movimentação aí do clave pelo terra. Chegando ali pelo metal, os packs também. O NBK tá aqui por cima. No macaco. E vamos ver aqui, ó. Passou. Primeiro abatido. E olha só como o Glave tá na Disney, cara. Ele nem virou pro lado ali. Acho que o pessoal não sabe nem pra que lado que tá rolando o tiroteio. Ponto pra equipe da G2, RPG. 10x10, né? É, aí ó. Empatou. 10x5 não é um mal... Metade de half, não. Não é ruim, não. Não, eu acho que não. A meta, né? Que a gente estabelece na NUK. 10x5, 9x6, 11x4. Acho que tudo dá pra reverter. É, ainda dá. 11x4 ainda ali é o máximo ali, né? 12x3 já começa a complicar um pouco. Porque qualquer round que você perde já... É que 11x4 eu coloco o pistol como necessidade, né? Aí você já não fala neutro, né? Se você perder o pistol, azeda. Pode chegar a 14, né? Aí dá aquela azedada, mas... Aí azeda. Mas olha, a equipe da Astralis, mais uma vez, uma meia compra, né? O Lost Bonus já no máximo, né? Então eles ganham aí todo round a quantia máxima de bônus. E olha o Totem ali. Eu não entendi muito. A função ali no Totem pra esses dois, né? Não tem nenhum pixel que você enxerga por cima ali. Mas... A função foi trollar, né? É o que a Astralis tá fazendo lá do TR, né? Vamos ver aí. Chegou a smoke agora pra equipe da Astralis. Tentando de passagem ali pro Secret. Aí toma pro Dopex. Defesa. Mas aqui o Kiarm consegue vingar. Chegou aí o Shox. Aí com a sua Aug consegue buscar esse abate. Se movimenta enquanto o Zipex vai pegando agora a posição ali do vermelho. Vermelho CT, né? Vermelho CT. CT. E agora toma na cara aí. Do Shox. Mais um ponto. A equipe da Astralis não vai conseguir não buscar a solução até agora. E olha... Não fizeram nenhum round ainda, né? Não. Nenhum round. Nenhum. Nenhum round. O mais difícil é de quando você começa a ver, né? Que a Astralis realmente não tá muito preparada pra jogar contra a G2 esse mapa, né? A gente fala sempre assim de evolução no mapa. Setups pra fazer entradas. Nem smokes ali pela parte de fora a equipe da Astralis tá conseguindo fazer, né? Então é essa cara de azedo mesmo, né? Eles além de não tá conseguindo pegar a vantagem no início do round e deixar um 4x5 que é muito bom pros TRs. Eles tão tomando o primeiro kill, então tá ficando difícil. E realmente a vantagem é deles. Se ele andar-se junto, né? Ou tentando buscar focar em um lugar só. Contra 5 é TR, né? É, e vai rolando as trocas, né? Praticamente estou com os mapas. Você avança com o TR, você vai com o seu parceiro. Se o primeiro morrer, o segundo vinga, a vantagem continua a TR. Não tá acontecendo isso. Os confrontos tão rolando isolados, né? Sim. Em várias posições do mapa. E até agora, sem muita resposta, a equipe da Astralis vai permitir a G2 agora começar a dar aquela desgarrada, né? É, o Rose aí deixa os CTs gastar a bomba, né? Entra com 30, 20 segundos, deixa os CTs gastar os recursos e quando eles não tiver nada, tá com uma molotovzinha num lugar que é mais complicado de entrar mirando, que tem muito pixel na NUC e tenta ganhar sim, sei lá. É, vamos ver aí. Setup aqui no bomb site da App, em padrãozinho, por cima ali da casa amarela. Apex agora vai começar a movimentação, mas foi encontrado. O Dupree faz o abate pra cima ali do Apex. Quanto choque, o Dupree fez o primeiro abate e voltou, né? Ah lá, deu bom. Parou a mira. É, às vezes é necessário, né? Você faz o hold e fala, peraí, vamos sentar a mira um pouquinho, vamos ver se a gente pega algum engraçadinho fazendo avanço, né? Sim, tem um minuto e cinquenta, né? Cinquenta e pouco pra trabalhar, né? Não precisa acabar em um e vinte. Não, isso aí é só a Cade. É os prata, só. A Cade que era bem rápida, não enrolava não. Sim, sim. Isso é um tempinho atrás, né? Não sei a nova live, mas... Pô, um tempo atrás aí a Cade se resumiu o round em trinta segundos. Vamos ver aqui o Dupree. É, isso aí. Vamos ver aí, o abate feito pra ser o Dupree, tentando buscar, apareceu o Shox. Ah, alguém vai fazer o estrago. Vamos ver aqui a movimentação. Chegando o Dupree, deixando a molotov, enquanto o Shox vai fazer a passagem, papo para o painel de controle, tentando buscar. Os jogadores tiraram aí a cara do bomb site, saíram todo mundo, sem deixar ninguém lá dentro. Agora, Body e Shox vão tentando fazer o domínio. Posição difícil aqui do Body pra fazer o abate. E vai encontrando mais aí, o Zipex vence. Vence esse confronto, sobra o Shox, vai guardar algo. E tem dinheiro demais ele, né? Ó, bate feito pra cima ali do Dupree. E agora apenas aí o último jogador, né? É bom ele ir pra cima da arma, que é bom. Não, é bom. Eu acho que a economia das três está bem mais zoada do que a da G2, né? Bom, a juíza que torce. E acho que eles fizeram o que eu... Quase o que eu falei, né? Eles holdaram bastante. Espero os CTs gastar bomba ou tentar alguma coisa. E ganharam só parando a mira, não foi? Foi. O confronto foi... O inicial foi é isso, né? Na casa amarela ali, o jogador tentou avançar. O Apex, se não me engano. E depois eles puxaram ali a parte do Secret, né? Bem tranquilo. Na calminha, na calminha. Deixa os caras gastar bomba. Eles estão na... Às vezes, tipo assim, mesmo que você esteja perdendo... Para e pensa. O cara tá com pressa de ganhar, às vezes, né? Então, senta a bunda aí e vamos virar o game. Ah, mas isso faz muito sentido, cara. Quando você tá numa batalha muito rígida economicamente, né? Round a round. Sempre aí tentando quebrar o financeiro do outro. Se você faz um hold de 40 segundos, você queima praticamente todos os utilitários aí. No começo do round CT, né? O CT sempre é mais caro, né? Incendiárias, smokes. Smoke é mesmo. Smoke e bug é o mesmo preço, mas incendiária é muito mais caro do que o TR. Sim. É, essa é uma das importâncias de holdar. Tipo, faz os caras gastar os recursos para a gente não tomar no round, mas também para eles gastarem o dinheiro deles, né? Com certeza. A recompra total dos equipamentos CT, cara. Aí com colete 2, M4 de coach, hein? Isso aí quase 6k, velho. Então... É muita grana. É muita grana. Se você for pensar em todo round isso, é complicado. Vamos ver aqui o NBK, já faz o recuo, vai ser encontrado. Ele tá de lado, Apex. Vai ser o Q-Body, levou o primeiro. Vai segurar o spray para o segundo, mas acaba sendo batido pelo Dupree, mas chegou o Jokes. Levou um. Vai caindo também o Glaive. Sobra aí os Ipex dentro do Mombsite. Ele contra dois jogadores, encontra o NBK. Agora 1x1, 30 segundos no relógio, que ele já faz a movimentação. Vai chegando agora pelo Terra. Agora para fazer a abertura. A WP em mãos, mas não! Quem vence é os Ipex. E o ponto vai para a equipe da Astralis. E empata o jogo 12x12. Não esperava aquele Pixel. Esse round foi aquele tipo de round que você falou de ficar trocando Q por Q, né? Aqueles que os TRs tinham que fazer e deu bom. Realmente. Quando a entrada é em conjunto, a tendência é acontecer isso, né? O FPG. O primeiro caiu, o segundo por cima não conseguiu vingar, mas depois chegou a troca. Acho que isso é muito importante, né? E depois, na hora, na hora aí, né? Na hora do clutch mesmo, aí a estrela falou mais alto. Da hora do QNS, né? O QNS, se fosse naqueles tempos aí, tinha acertado um quick shot. Tinha abunando ali, dava um quick shot no cara. Do nada. Dava um flick, né? Dava um flick e pronto. Resolvido. O QNS God. Tá ligado? Agora não. Passou essa época, infelizmente. Que sono, hein, rapaz? Que sono. Esse cara tá com sono da preula. Caramba. Isso aí. Lembrando que essa aqui é uma melhor de três. Depois teremos a grande final. Que grande final. Boas expectativas pra equipe da SK com pontos agora, né, cara? É, vai dar esse cara, né? Zicou. Vamos ver a passagem rápida aqui, minha Sardis. Aqui, o body levou a melhor pra cima do Glave. Mesmo abate aí, ó. Respawnzão, né, do Glave, né? Falou, vou rushar ali. Tentou usar o respawn. Não é... Isso já não enquadra na... É... Em jogar sozinho. Ele não tá jogando sozinho. Ele usou o respawn, né? É, e agora vamos ver aí. 5x4. Às vezes o pessoal pensa, é tipo... Pra quem não entende aí de respawn, é tipo D2, né? Dust 2, quando você tá respawn pro fundo, a tendência é você tentar fazer o avanço, né? Pra ganhar a posição no fundo. Mesmo que solo, você tenta lá chegar antes do CT. Se o CT tirar o respawn também, aí você levou a pior. Porque ele chega antes. Principalmente de Alp. Que aí você já... Nossa, é horrível isso. Não, se o cara de Alp ganha respawn CT fundo, aí é pra chorar, velho. É pra chorar. Vamos ver aí. Bela bola do Shox pra cima ali no Kiarm. Buscando mais um abate. Tentando aí o tu confronto. O Dupree leva melhor pra cima do Shox. E agora um 4x3 ainda pra jogar. Round mais tranquilo da equipe das Tralys. Ipex faz o abate pra cima do Apex. Tem aqui o Body se movimentando pra tentar buscar ali o Dupree por cima. Sabe da posição dele. Não tem mais utilidade. Enquanto caiu o QNES e eliminaram o Body também. Bela movimentação ali do Dupree. Pra fazer o abate agora. O NBK. Que é o mais gostoso da partida by FPG. Ah, não. Você falou, hein. Vamos ver o Botão. Olha o Viva aparecendo. Surpreendido. Bela bola pra cima do Zipax. Agora o 2x1. O Device e o Dupree bem lesionados. O NBK tem que acelerar o passo. Ele tem um kit defuse. Mas vamos ver se vai encontrar ali por cima. Eu acho que não vai encontrar o NBK. Vai fazer a passagem ali. Tem o Dupree. E o Dupree. Não, ali é roubado. É roubado demais. Não vai dar pra achar não. Vai tomar no pé ali, o Dupree. Pode até achar, mas olha lá. Ganhou muito tempo, né. E o ponto confirmado. Pra equipe das Tralis. 3 e a 12 no placar. É, eles estão trabalhando com a mente dos CTs, né. Você viu que estavam no 3x3 e os 3 CTs estavam tipo, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá, olha pra lá. Por quê? Porque eles pararam a mira. Eles sumiram do mapa. A partir do momento que você some do mapa, com 30, 40 segundos de round, cara, aí lascou pro CT. Porque ele não tem informação. Se ele buscar informação e os TRs estiverem jogando certo junto, ele vai entregar o round. Então ele tem que ficar parado no bomb dele e rezando. Então bora pro jogo, né. Vamos ver a plateia. A plateia também tá com sono, hein. 13 a 12. Dia de grande final, os cara aí com o cara de pastel, né. Vamos ver aí. Tá aqui o Glaive fazer uma imitação. Smoke ali não foi muito bom, hein. Enquanto eu tô caixa a bala pra cima ali do Apex. Tem aqui o Shox. Que marca aqui da parte do galpão. O device vai tentar fazer a passagem da mira. Vamos ver aí. Fazer a passagem contra o primeiro ali. O Shox tomou um susto, hein. É, essa posição ali o TR viu o primeiro, né. Ele tomou um susto ali. Agora o Shox abatiu. Ih, que bola ali do KM. Caiu o Maury também. Fazendo o round pra G2. A equipe da Astralis vai conseguir encaixar a bola nesse round. E aqui acaba entregando a paixão com o device. Se movimenta. Ele beca com 2 de HP. Abatiram pelos Ipex. Ponto. Confirmado pra equipe da Astralis. 14 a 12. É, depois de 2, 3 rounds roldando. Eles falaram. Ah, vamos trabalhar um pouco mais rápido na mira. E foram. E trabalharam na mira e ganharam o round. 1 em 10. Acabou o round. É isso aí. Bora pro jogo. Muito bom fazer isso. Você acostuma o CT de uma forma e tata e explode. Mais de outra. É o famoso jogo, aquele mind game, né. Você começa a variar um pouquinho e bagunçar, né. Porque sempre rola assim. Tem a ação e a reação, né. A ação da Astralis e a reação da G2. E a G2 tava esperando uma coisa diferente. Aí você força outro ponto, outro canto do mapa e aí começa a dar aquele nó tático na cabeça. E isso, cara. Graças ao Glaive, né, cara. Acho que hoje em dia é um dos melhores in-game leaders aí do cenário mundial. Lógico que atrás não falem. Vamos ver aqui o device. Primeiro abate, feito pra cima ali do Apex. Enquanto aqui o QNS se movimentando. Toma, cara. Que bala ali do Ki-Arm. Não, não quis antecipar, mas se ele fica ali sem dar, cara, ele pega ele. Não, mas ali o meio pixel era favorável ao QNS, né. Ele tentou se movimentar, acabou levando a pior. Mas aqui vai rolando as trocas. Aqui o NBK batido. Ficando shocks e body pra tentar fazer o retake. Do device, aliás. O device perde aí o disparo. O CZ em mãos do shocks. E a equipe francesa já vem pro tudo ou nada, né. São CZs em mãos do device. Como vai? De 12. E aí faz abate. Chegou agora pro shocks. E o shocks vai acertar essa bala ali pro device. Pega aí a 12. Tenta trazer de volta aí o shocks. Vai partindo pro mob site tentando buscar. Mas aí já não tem mais tempo. Pegou o macaco. Deu adeus ao round. Ponto pra equipe da série. 15 a 12 no placar. E aí a equipe da série tem 3 chances pra fechar esse primeiro mapa de escolha da equipe da G2. Agora acho que o próximo round eles vão roldar um pouquinho. Eu acho. É a minha opinião. É o certo. Sabe por quê? Porque o dinheiro dos CTs acho que tá um pouco complicado, né. Eles vão forçar. Vai fazer um, um CZ. Talvez um scout. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se eu tô manjando do global. Bora pro jogo, né. Vamos ver aí. Bora pro jogo. Tem mais uma oportunidade a equipe da G2 ainda de não tentar terminar. Fez uma fama. Famas, bora. Tem duas M4, CNBK e QNAS. E o Apex aí com uma XM1014. Bala ali pra cima do device. Primeiro abate é feito pelos shocks. Exatamente a cara do round passado, né. Que eles não quiseram tirar. Vamos ver aqui. O abate tudo pre, pra ser um DMK. Vai aí ficando na igualdade numérica. 4x4, QNAS já começa a rotação. Mas até agora trabalhando separadamente a equipe das tráleas, né. Você vê aí. Tem um jogador pela rampa. Outro ali ainda pelo miolo. São dois jogadores que fazem um trabalho por fora. Vão tentar trabalhar na base de piques, né. O famoso estilo pukizão de jogar. Sim. Trocaram o kill. Pararam um pouco a mira agora. Gleive na Disney. O Gleive passando no meio da avenida, né. Tomou atropelo. Foi uma batida aí. Agora ficando com três jogadores. A equipe das tráleas. E é hora de se juntar, na minha opinião, né. Hora de se juntar. Vamos ver aí se rola aí alguma coisa mais combinada por parte da equipe das tráleas. Um 4x3, porém aí uma 12 no Apex. E olha, dependendo da posição aí, o Apex pode ser muito útil, né. Realmente a parte do metrô ali, são corredores apertados. Sim. Exatamente. E eles estão indo pra lá. É, e tá aqui no painel de controle. Talvez aí a passagem não seja tão agradável pros jogadores da equipe das tráleas. E vai chegando agora. Vai tentando o avanço. Levou o que tinha menos HP. Faz a batida pra cima do Pre, mais o HS. Tentando o confronto. Keb leva o melhor pra cima desse. 3x2. Vamos ver agora o Shox. Fazendo o avanço. E PEC tenta adiantar. Ah, mas não. Foi punindo. Agora o Keb toma no meio da smoke do QNS. E o ponto vai pra equipe da G2. Um 15x13 no placar. Primeiro ponto salvo pelos baguetes. Agora eles vão ter dinheiro e vai ter todo mundo kit, né? Molotov, HE. Agora vai ser mais difícil ainda pro BR ganhar um round. Pode azedar. Não, então. A oportunidade mais fácil era essa primeira, né? Que é o seu CT estava piores armados. Agora sim. Começa a completar o setup. Tem o QNS de AWP. Apenas uma UMP ali no NBK que opta por não fazer a compra, né? NBK com 27 abates ali. Ele tá on fire aí, o menino. Enquanto do Pree, por parte da equipe de astral, quando o entry mata muito, né? Aí você já pode ter certeza que a equipe tá jogando bem em função desse entry, né? Eu tenho essa opinião. Quando o entry tá muito positivo, o trader não mata. É lógico, né? Não sobra. Não sobra. Nossa senhora. Quer lutar. Humilhado, né? Humilhado. Mas aí o QNS passa pra fazer a pesca pra cima do Glaive. Aquele pixel. Realmente trocar ali de TR não é favorável, cara. CT nem pisca na tela, né? FPG. Ah. Tá, é. Ali é prefire contra prefire, né? E eu acho que ainda é bem mais TR. CT, na verdade, desculpa. É CT. Que você fica só dando aquele zigue-zague assim na janela. Então, o TR não enxerga direito o CT, né? Ele só passa assim, é um vulto passando. Vamos ver o Choques agora. Pode punir ali o Kerb por fora. A equipe das Trades aí, depois que fez o 15º ponto, parece que não quer mais jogar em conjunto, né? Estão trabalhando aí um pra cada lado. Tá meio esquisito as coisas. O Kerb vai dando ré. Quase foi. Não, ele foi dando ré ali. Ele tava agachado. E a opção da equipe das Trades é guardar, cara. Que fase, hein? 5x3, bombas a rodo. E a opção é guardar. FPG, essa é boa, hein? Rapaz. Aí eles querem ganhar mesmo, né? Cara, eu acredito que... Mas eles não ganham o Lost Bonus, né? Primeiramente, tem que ressaltar isso. Então, a ideia talvez não seja grande. Você fala assim, vai guardar pra dropar pro outro. Ele não ganhou. Não ganhou. Mas aí vamos ver aqui o Pax, que vai cair no Crossfire. É que eles precisam fazer um round. Então, meio que... Tanto faz se eles perderem esse round ou não. Eles vão tudo ou nada agora, né, Cap? Não, aí sim. Agora tudo ou nada, né? Vamos ver qual que vai ser a intenção da equipe das Trades. Talvez esses jogadores não tivessem dinheiro pra fazer a recompra, mas... A gente não tem acesso aí àquele famoso tabeleza, né? Sempre quando a gente tá por dentro aí do jogo, tem um... Tem um tabeleza, né? Mas... Dessa vez, não. E realmente parece que não tinha dinheiro, né? Do pre-Glave, eliminado no round passado, apenas de CZ com leite, né? Então seria uma... Seria um eco inteiro da equipe das Trades no último round. Um eco não. Um pistolete, um forçado. O Shox vai tentando de novo ali pra cima. Os jogadores da equipe das Trades. Fazer aquela movimentação ali na parte da janelinha, mas... Sem sucesso dessa vez. Enquanto tem o Glave aqui marcando no vermelho TR. Eu não tô entendendo essa hype dos russos aqui, né? A narração de fundo. No meio do round, os caras falam... Êêêêê! Quem tá gostando? Êêêê! Quem tá com sono? Êêêê! Essa é a hype dos caras. Que esse evento de criança, sabe? Vamos lá. Passagem da equipe da Astralis. Chegando aqui o Glave. Mais à frente, puxando a fila da equipe dinamarquesa. E pode ser nada do Shox, hein, Shox? Ele tá só no Pixelsk roubado. É muito bom fazer isso. Não, isso aí é o... É tipo... O PUBG, tá ligado? Terceira pessoa, né? Exatamente. Dá pra fazer um leap da Inferno também. É, isso aí. O Abate aí, o Device pra cima ali do Shox. Faz o Abate primeiro. Agora troca. Rola um 4x4. Tem aqui o Buddy. Que o Guardi tem no MomSight. Vai esperando aí a passagem. Vai acabando o tempo de round. A equipe da Astralis ainda não conseguiu um bom domínio de mapa. Um pra um. 4x4 é vantagem pro DR, né? Não, mas é muito pouco tempo. Os caras não estão nem no rádio, cara. Esse é o problema. E agora vai ser aviçado. Tomando a perna ali, os Ipex. Deixando o HE pra cima desse jogador. Não conseguiu atingir. NBK numa ótima posição. Pode ser mal notado aí. A equipe da Astralis vai aparecendo agora. NBK levou o primeiro. Caiu o Kerm. Faz o Abate agora. Traz de volta. E um 3x3 pra tentar buscar. Vamos ver o QNS. Faz a passagem. Tomou o tiro. Já fica lesionado. Mas dentro do movimentação. Que a Ame acaba caindo. E também derrubado do Pry. Chegou o Zpex. Levou o primeiro. Levou o segundo. O 1x1 contra ali. O Bayari que vai fazer a movimentação pra tentar buscar. Vai encontrar. O ponto. É da equipe da Astralis. Que clutch do Zpex. 16x14. Primeiro mapa. É da Astralis. Voltou pra respeitar nesse 1x3. Por mais que os dois estivessem mirados. Você tem que puxar a mira. E os cara não entrou um de cada vez. Foi em pouco time. Meio segundinho. Então jogou demais mesmo. Zpex.